Atualmente em Boruto existe alguns usuários de Carmas, e esses usuários são bem poderosos. E é por esse motivo que eu resolvi fazer. A cada vitória que eu consegui na ranqueada online, no Naruto Storm Connections, o meu Karma vai evoluir. Saindo do mais fraco, até o mais forte. Pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, eu estou aqui com o Boruto, que ainda não é usuário do Karma, porque ele vai evoluir e vai pegar o Karma. O time dele é o Sasuke de Boruto e o Naruto Hokage, que foi o trio que conseguiu derrotar o Momoshiki. E assim o Boruto virou o usuário de Karma, né? Então beleza, tem que tomar muito cuidado que o cara está com um time até que legal, né galera? Beleza, opa, esse Madara aqui vai salvar ele, né? Salvou, né galera? Tomei dois ninjuts ainda, hein? Tá, então toma muito cuidado. Salva nós aí, Boruto. Isso! Tá, vamos. Beleza, galera, ele está sem troca, hein? Ó, eu não vou usar... Aê! Não, não queria usar o completo, foi sem querer. Mano, eu estava ouvindo as dicas dos inscritos e vocês falaram, galera, para eu usar menos o meu dash, né? Então, pegar aqui... Eu estou tentando seguir essa dica de usar menos o dash, né galera? E usar mais como infinito no caso, porque normalmente eu uso bastante o dash. Mas já usei aqui o primeiro ultimate, eu acho que vai dar para ganhar esse round. Eu acho que dá, né? Vamos ver. Aí é esse teammate, mano. Ah, ele ficou com o pouquinho do pouquinho da vida, hein galera? Vamos lá, Naruto. E vamos soltar esse Rasenganzinho aqui, que vai seguir ele. Eu nem sei se ele está vendo... Tá, galera, eu nem sei se ele está vendo esse negócio vindo. Beleza. Tá, agora eu ganhei aqui no counter, galera. Boa, eu ouvi no outra dica de inscrito também, que é no caso usar mais o counter, né? E eu vou treinar para isso, galera. Vou treinar para saber usar o counter certinho. Isso! Vou treinar para usar menos o meu dash, né? Mas é um pouco complicado. Opa, ele tomou esse Rasengan, galera. Beleza. Vamos lá. Opa. E... Ah, eu errei aqui. Beleza, vamos lá. Eu errei o negócio, né galera? Então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Vamos. Bate aqui. Tá, agora que eu... Ih, ele está sem troca já, galera. Acerte ele aí, Naruto. Pega aqui, Boruto. Boa. Vamos, ó. Vamos lá. Aê, galera. No infinito. Ah, ele não vai tomar, né? Ele não vai tomar, galera. Tá, soltei aqui os dois. Vamos lá. Pô, ia ser da hora tentar pegar o infinito, né? Ele vai tomar lá, não vai? Ah, tomou não. Ele vai tentar entrar na Wake Me? Pô, galera. Ele ficar de Suzano aqui, se ele não rushar, vai ficar mais fácil para mim fazer isso daqui que eu estou fazendo, né? É, tipo... Pô, tudo bem que eu tive que apelar, né? Mas, tipo, ele virar o Suzano, ele me facilitou muito a fazer o que eu queria fazer. Quero usar esse Rasengan pra ganhar o round, mas beleza. Conseguimos ganhar aqui a primeira partida do vídeo. Esse daqui é um time muito forte, um time bem apelão. E por isso que eu tive um pouco de facilidade pra jogar. Agora o usuário do Karma evoluiu e chegamos com o Boruto, que é o usuário do Karma. O meu time é Sarada e Mitsuki é um time mais apelão, porque por algum motivo o Mitsuki é Sarada, eu acho, mais apelão do que o Sasuke, aquele Naruto que eu estava utilizando. E vamos lá, né? Já vamos tentar rushar aqui. Beleza. Eu já cometi o erro lá, né, galera? De ter usado o dash quando eu não queria, né? Opa! Beleza. Vamos. Caraca, esse cara defende, hein, galera? Esse cara defende, hein? Ah, errei o counter. Beleza, consegui acertar isso. Vamos. Vamos, Mitsuki. Tá, galera. Aqui, então, tem que tomar muito cuidado. Boruto, salva nós aí, Boruto. Beleza. Vamos. Ah, e sorte que o Amaterasu salvou ele, hein, galera? Beleza, peguei aqui o Shidori. Vamos. Tá. Tá, galera. Salva nós aí, Mitsuki. Não! Bugou meu ar, galera. Beleza, consegui pegar aqui. Ai, agora tomei esse Shidori que eu não poderia. Tá, galera. Tá um round bem de igual pra igual, mano. Tá, beleza. Boa. Tá, ele vai vir no... Tá, o que ele tá tentando fazer, galera? Eu não tô entendendo, mas eu quebrei a defesa dele e ele tá sem troca, galera. Ganhei esse round aqui pelo fato de eu ter quebrado a defesa dele, mano. Olha esse Urochimaru, cara. Esse Urochimaru é uma coisa bizarra, né? Vamos ser sinceros, né, galera? Tá, vamos soltar lá. Derrubou. Nossa, galera. Derrubou. Tá. Boa. Ai. Vamos. Tá, galera. Nossa, deu sorte. O que eu fiz deu sorte. Eu nem queria ter feito isso, tá? Vamos. Ai. Vamos, Mitsuki. Ah, eu não vou cair nisso, parceiro. Mas você vai ter que... Não substituiu, tomou Ultimate. Eu usei o Ultimate pra ele substituir, galera. Se ele não substituiu, tomou o Ultimate, mano. Porque eu vi que tava voltando ali o... O substituição dele. Eu falei, ele vai substituir, né, galera? Mas ele preferiu não substituir, mano. Caraca, eu peguei logo no Ultimate da Sarada, velho. Vamos lá, então. Ih, Ruxa. Nossa. Vamos, Boruto. Salva nós aí, Boruto. Ô, o Boruto é muito bom, galera. É muito bom jogar de Boruto, viu? Sai daqui. Ele entrou no... Entrou nesse awake meio cansado. Nossa! Ele conseguiu desviar, galera. Tá, tem que tomar muito cuidado, senão eu vou perder esse round aqui, mano. É, tem que tomar muito cuidado, senão eu vou perder esse round. Isso sim, mano. Vamos. Vai. Nossa. Nossa, galera. Nossa, ele veio de garfo no dia de sopa. E vamos usar aqui o Ultimate Jutsu do Boruto Karma, cara. Aí, aí. Isso aí, ó. Evoluiu, já tá usando Karma, né, galera? Sinto o poder de Boruto Uzumaki. Aí, mano. Beleza, conseguimos vencer mais uma. E essa foi por pouco, galera. Detalhe do detalhe, tá? Porque ele entrou no Awankmin aí. E o Awankmin é embaçado. Consegui segurar, mas conseguimos vencer. E ufa! Caraca, galera. Partida boa, mano. Ah, que fofo. Ainda falou do Sasuke e do Naruto, mano. Ah, esse Boruto aqui merece palma, galera. Merece palma. O Boruto evoluiu e chegamos com o Borushiki, galera. O meu time é a Sarada e o Shikamaru. Porque é um dos únicos aliados que o Boruto tem na fase atual do mangá de Boruto. E eu vou jogar contra o mesmo cara, mano. Então, eu não sei se isso daí vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim. Porque ele pode ter pegado o meu estilo de jogo. Olha, ó. Nossa, mano. Eu não sei como ele escapou do negócio do Shikamaru, tá, galera? Sendo bem sincero, mano. Não faço ideia de como ele escapou, mano. Mas cai aí, vai. Nossa, sério que ele gastou? Nossa, galera. Nossa, galera. Nossa, por que ele gastou a substituição naquilo? Ele gastou a substituição no papel bomba. Ih, mano. Ai, que ultimate lindo, hein? Nossa, olha que coisa maravilhosa, galera. Nossa. Não, esse é cabuloso demais, galera. Esse daqui é maravilhoso, né, galera? Vamos lá, Sarada. Opa, ele desviou da Sarada. Então, vai tomar aqui, ó. Beleza. Opa. Ih. Tá, galera. Tem que tomar cuidado, tá, mano? Vamos lá, Sarada. Tomou. Nossa, que boru tapelão, galera. Ah, esse boru é absurdo, né, galera? Que boru tapelão, né, mano? Vamos lá, Shikamaru. Solta seus papel bomba aí. Que isso? Não pegou papel bomba, galera? Nossa. Mas beleza, galera. Gastei duas substituições aqui totalmente à toa. Não poderia ter gastado essa substituição, galera. Tomou. Nossa, ele rushou, né? Ai, galera. Errei o counter, mano. Nossa, e acertei o papel bomba no cara mais aleatório possível. Nossa, mas esse Shikamaru salva, tá? Ah, Sarada. Não era pra usar o Shidori. Aqui ele tá muito melhor que eu na partida, hein, galera? Que isso? Eu tô batendo nele e eu tomo teammate. Ah, jogo. Ah, jogo. Eu tô batendo nele e tomo teammate, mano. Ah, galera. Não, esse round aqui foi sacanagem, mano. Esse round aqui o jogo brincou com a minha cara, velho. Vamos. Beleza. Vai. Nossa, mano. Ô, o Shikamaru como suporte, galera. É muito absurdo, né, velho? Tá, ele tá só com... Nossa, eu tava batendo. Ó, mais uma vez o jogo aí. Eu batendo. Ele já tá sem... Já tá sem troca, galera. Ele já tá sem troca, galera. Beleza. Vamos. Beleza. Ah, que isso, mano. Tá, ele tá sem troca. Vamos. Bate. Aê. Tá, galera. Agora que eu vou tentar usar aqui, ó. Não. Errei o infinito do Boruto, galera. Vamos. Vamos, Shikamaru. Vamos. Beleza. Ele vai tomar lá, galera. Tá, carrega que não vai chegar aqui. Ele usou dois ainda, viu? Vamos. Vai, vai. Fica aí, bobo. Tá, vamos lá. Tá, tem que tomar muito cuidado com o que tá acontecendo, galera. Ah, eu usei o counter totalmente errado, galera. Boa. Beleza. Ele vai dar uma spamada agora aqui nesse Shidori. Isso eu tenho certeza, galera. Ele vai dar uma spamada no Ninjutsu. Porque ele tá um pouco em choque, mano. Mano, salva nós aí, Sarada. Meu Jesus amado, galera. Meu Jesus amado, galera. Meu Deus do céu, galera. Que partida difícil, moleque. Eu ia tentar entrar no All-Wake, mas ele não ia deixar, mano. Caraca, que partida difícil, moleque. Essa daqui foi... Foi ousada, mano. Eu joguei mal, mano. Acho que eu joguei mal essa partida e o cara jogou bem, cara. Caraca, galera. Mas conseguimos vencer mais uma, graças a Deus, mano. Graças a Deus. Galera, agora eu vou jogar contra um Jonin, cara. É um rank acima do meu. Mas eu não estou com o usuário do Karma. Eu estou com o próprio Karma original. Vou jogar de Momoshiki, Kinshiki e Ishiki. É um time muito apelão. Eu gosto muito de jogar com Momoshiki, galera. Mas normalmente eu jogo com Momoshiki como suporte. Eu não jogo como usando ele mesmo. Então vai ser algo novo pra mim. Vai ser algo divertido. Mas eu sei que ele é muito bom pra combo, tá? Ah, isso daí... É, a gente... Ah... Sério, é um parceirinho... Ah, parceirinho... Sério que você é Jonin? Galera, ele é Jonin spamando, tá? Tá, ele é Jonin spamando, galera. Vamos. Esse daqui eu já percebi que ele é Jonin spam... Opa. Vamos. Kinshiki. Ai. Não poderia ter tomado esse, né? Tá, vamos salvar nós aí, Ishiki. Que isso. Tá, galera. Ambos sem troca, tá, mano? Opa. Beleza. Eu acho que eu vou usar o completo aqui só pra não tomar... É. Eu não queria ter tomado esse Jutsu, galera. Vamos, salva nós aí. Que isso, mano? Oh, esse Naruto aqui, galera. Que absurdo, mano. Beleza. Oh, só esse Naruto aqui. Que bizarro, galera. Vamos. Sai daqui! Nossa, mano. Ah, esse round aqui, galera. Eu não consegui mudar de novo pro... Ah, aí eu... Nossa, vai quebrar minha defesa, né? Salva nós aí. Caraca, galera. Mano, não salvou em alguma. Vai, eu quero virar o Momoshiki, galera. Boa! Nossa, sorte que salvou ele. Sorte que salvou ele, galera. O Kawaki salvou... O Kawaki não, o Mitsu que salvou ele, véi. Mas esse Naruto aí é bizarro, mano. Bizonha esse Naruto. Isso... Pelo menos um ninjutsu pegou, né? Boa. Ai, fiz sem querer isso. Boa. Que isso, mano. Eu tava batendo, cara. Vamos lá. Vou tomar esse Rasengan aqui de bobo. Salva nós aí na bicuda. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos. Aê. Beleza, galera. Sai daqui, mano. Esse bicho aí sempre salva ele e se suporte. Boa. Nossa, galera. Nossa, galera. Nossa, galera. Sério que ele conseguiu defender? Vamos. Ah, que isso, véi. Ah, achei que ia tomar... Tá. Vamos. Ah, eu vou tomar outro ninjutsu desse Ashura aqui, galera. Esse Ashura aqui me acertou aqui. Nossa, tomando ninjutsu aéreo do Naruto, mano. Que coisa bizarra, véi. Beleza. Não, isso daí foi totalmente bizarro, mano. Você vai spamar isso? Ele vai spamar isso, galera. Ah! Beleza. Peguei ele aqui no counter. Não, se eu não ganhar esse round aqui... Ah, tá. Se eu não ganhasse esse round aqui, galera... Ele ia ficar muito... Ia ficar magoado, véi. Ia ficar magoado. Vamos lá. Ele vai tentar soltar aqui o ninjutsu. Óbvio que vai, né? Beleza. Ah, esse ninjutsu aqui me pegou, hein? Boa. Vamos. Puxa. Vamos. Beleza. Ih. Ah, moleque. Vamos. Ai, galera. Esse daqui eu fui de garfo no dia de sopa, hein? Eu sabia que ele ia fazer isso, galera. Vamos. Opa. Beleza. Vamos. Tá, galera. O infinita que eu errei do... Do Momoshiki. Como eu falei, eu não sou muito acostumado a jogar com o Momoshiki com... Sendo o N, no caso, né, galera? Beleza. Você vai ficar tentando spamar essa bosta aí, hein, parceiro? É, ele vai, mano. Ele... Beleza. Vamos. Ai. Tem que tomar muito cuidado, galera. Tá. Beleza, galera. Beleza, galera. Beleza. Eu acho que eu vou ganhar do Jonin. Nossa. Eu acho que vai dar pra ganhar dele no Ultimate, hein? Ai, que ele veio de garfo no dia de sopa. Ai, que ele veio. Mano, não. Se não finalizar, eu vou ficar magoado. Não, tem que finalizar. Cadê a cena? Cadê a cena? Ah. Ai, moleque. Toma, mano. Veio de garfo no dia de sopa, Jonin. Caraca, galera. Não, essa daí eu desenrolei, mano. Essa daqui eu desenrolei demais com o Momoshiki, véi. É que esse é um personagem muito bom. Mesmo que eu ainda não tô acostumado a jogar com ele, eu posso errar de vez em quando no infinito. Ele é muito bom, mano. E olha que time maravilhoso, galera. Só o primeiro round, né? Que eu tomei uma surra. Mas os outros dois, cara, eu joguei certinho do certinho, galera. Que coisa maravilhosa, mano. Que coisa maravilhosa. Com isso, chegamos no final do nosso Evoluindo como Karma. Quem deu essa dica foi inscrito. Então comentem mais personagens pra gente fazer evoluindo. Se gostou desse vídeo, deixa o gostei que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.